Júlia, quantas vezes eu falei pra você não se meter nas minhas coisas? Toda vez que você se mete nas minhas histórias e tenta arrumar, acaba dando tudo errado. Meu Deus, você e essa é a sua língua grande. Eu sei que você tem a melhor das intenções, mas custava falar comigo antes? Agora você já sabe como ter tudo pra você. E aí, com que cara que eu vou olhar pra ela na escola? Pra você é fácil, né? Vai sair livre dessa e eu que fico com fama de fofoqueira e falsa. Sabe, é nessas horas que eu concordo com minha mãe Pipe dizendo Muito ajuda quem não atrapalha. Então, por favor, de hoje em dia a gente não tenta arrumar mais nada, tá bom?